Os Estados Unidos anunciaram o início da retirada formal do país da Organização Mundial de Saúde. Vamos ao vivo falar com a correspondente Evelyn Bastos, que tem as informações. Boa noite, Evelyn. Oi, Cris. Muito boa noite para você, para o Sérgio, para todos que nos assistem. O presidente Donald Trump rompeu relações com a OMS em abril e nesta tarde deu início ao processo de retirada do país da organização. As Nações Unidas confirmaram que receberam o documento do presidente e esse processo deve durar em média um ano. A decisão de Donald Trump teria sido uma punição à OMS, que segundo o presidente seria comandada pela China e no começo da pandemia foi pressionada pelo governo chinês para dar direcionamentos errados sobre o coronavírus ao mundo. Trump disse que vai realocar a verba antes destinada para a organização para outras iniciativas ligadas à saúde. Cris, Sérgio. Obrigada, Evelyn.